Se você tiver nível superior, se tornar no futuro um psicanalista e ajudar as pessoas. Hoje nós estamos vivendo essa crise no Espírito Santo, uma crise generalizada da segurança e eu percebo que tantas pessoas estão mal. Hoje um tenente coronel surtou dentro do quartel, ele não está aguentando a pressão emocional. E se ele tivesse de repente o entendimento do psiquismo dele, ele não precisaria ter surtado. Porque esse cortisol que fica circulando na veia, ele provoca doenças físicas e doenças emocionais. Que é uma coisa pior do que a síndrome do pânico, que várias pessoas chegam cardiologistas achando que a questão é no coração e o cardiologista, eu tenho um amigo que é médico cardiologista, doutor Zaid, beijo no coração, ele sempre me indica as pessoas para vir fazer terapia. E você acredita, Adriana, que as pessoas não vêm fazer porque elas acham que elas preferem ter um problema no coração do que entender que o psiquismo delas que estão doentes. Então isso você aprende na formação teórica psicanálise. Ó amigo ouvinte, a cidade está um caos, mas eu vim aqui ficar ao vivo, nós estamos ao vivo aqui. Por quê? Porque eu entendo que talvez o caos seja alarmado. O medo é preventivo, igual você falou. A ausência de medo você não tem no cérebro um órgão que funciona que chama amígdala. Amígdala no cérebro, não é amígdala da garganta não. Que faz você entender o que é medo. Tem que ter medo. Só que agora eu moro ali na praia de Santa Helena. Dali pra aqui eu vi que é extremamente tranquilo, o exército está na rua, eles estão tomando conta da gente. Então assim, eu penso que está na hora da gente ter um diálogo. Sabe, eu penso que o nosso bate-papo hoje é pra ter diálogo. Todas as vezes que a gente é favorável um encontrar o outro, já mostra que a gente não tem o espírito de pacificação, de missionário da paz, de diplomata. E eu acho que cabe a todos nós nesse momento sermos missionários da paz, não inflamar a raiva. Meu marido mora em Campos, ele está trabalhando no Porto de Açú, hoje ele ligou e falou, não, a culpa é de fulano, fulano. Eu falei, não tem culpado. Todos nós somos responsáveis. Eu, você, todos nós. Porque quando a polícia militar estava tomando conta da gente, a gente não dava valor. É só eles pararem de tomar, eles tomam conta da gente. Agora está na hora da gente tentar tomar conta deles. Se a greve fosse de outra classe, a gente estava revoltado pedindo alguma coisa. Eles estão há sete anos, não é aumento não, reajuste inflacionário, que seja o 7% que o governo diz que nós temos. É lógico que a gente sabe que a inflação é muito maior. Eu, como economista, estou falando disso. O órgão fala que é 7% ao ano. Não é isso. A gasolina, nesses anos todos, nesses sete anos, aumentou tanto. É só você fazer essa conta que você sabe qual é a inflação real. O pãozinho, quanto custava sete anos atrás e quanto custa hoje. Divide o passado por hoje, você sabe a diferença de percentual de inflação que teve nesse período. Eles querem só reajuste para poder... Eles ganham um soldado que toma conta da nossa cidade, toma conta do nosso estado. Estado do Espírito Santo. Vitória. Eu amo morar aqui. Eles não têm reajuste salarial. Será que é digno isso? Não tem FGTS, não tem desempregos. Eles não têm alimentação. Se eles baterem com o carro, eles vão ter que consertar o carro. E eles, às vezes, batem com o carro perseguindo um delinquente. Exatamente. Então, eu acho que está na hora de a gente pensar nisso. Senhores governantes, eu votei em vocês. Cadê os senadores? Cadê os deputados federais? Cadê os deputados estaduais? Eu votei em vocês. Eu votei em vocês para dar segurança para a cidade. Eu sou uma pessoa que eu acredito que as pessoas podem melhorar. Eu votei no Paulo Artung. Eu sou uma pessoa que votei em Paulo Artung. Paulo Artung se coloca como facilitador da paz. Eu gostaria tanto de ter paz. Coloque-se como diplomata da paz. Existe um caos externo. Mas eu acho que cada um... Eu postei um vídeo ontem e coloquei no YouTube. Eu vou repetir aqui que hoje o veículo é muito maior. Cada um tem que se colocar no lugar do outro. Ser empático. O governante se colocar no lugar do militar. E os militares também se colocar no lugar do governante. Entender que não pode ceder em tudo. Mas assim, não tem colete. Eu tenho vários pacientes que são militares. Eles falam, Cássia, eu trabalho lá em Manguinhos, vão botar. No posto de Manguinhos. E o meu colete está furado. Como que eu vou para a rua com o colete furado? Meninas que são militares. Sabe? Mães de policiais. Então, a gente tem que entender. Se coloque no lugar dessas pessoas. Adriano, eu ontem fui malhar. Na academia minha tinha policial lá. Tinha uma guarda armada. Deu para eu malhar. Mas será que todo mundo pôde malhar? Todas as academias abriram. Meu filho faz crossfit que está fechado desde sábado. Sabe? Lá eles não tem como pagar. Então, mesmo que eu male numa academia que tem policial lá. Que foram vários. Devia ter mais de 20 lá. Sabe? Eu posso malhar lá. Eu posso ir. Eu fico em tranquilidade. Está passando. O exército está passando perto da minha casa. Para vir para cá, eu vi vários carros de exército. Então, a cidade realmente não está mais sitiada. Nós não estamos mais presos. Mas eu gostei demais de um vídeo. Que viralizou. Que hoje as mídias estão colocando. Mas ontem à noite eu postei. Ele passando com um carro. Botando sem medo. Uma luminária enorme. Sem medo. Sem medo. E cantando Imagine... Imagine. É porque eu não sei falar inglês, gente. Fala, Adriano. Imagine de John Lennon. Assim, é emocionante. Dá vontade de chorar. Ele falou assim. Se nós conseguimos ter paz, a gente muda o mundo. Um rapaz solitário passando pelas ruas de Jardim da Penha, da Praia do Cano, da Praia de Santa Helena, de Jardim Camburi, mandando as pessoas ficarem em paz e imaginar a paz que elas querem. Igual a Adriana falou, Cássia, você já viu a tradução dessa letra? Eu postei no Instagram. Então, amigos governantes, amigos militares, vamos... Cada um cede um pouquinho. Pensem na gente. Eu não sou nem governante, nem militar. Eu me coloco no lugar do governante, mas eu também me coloco no lugar do militar. Eu não quero acusar nenhum nem outro. Jamais. O meu papel não é esse. Eu sou psicólogo. O psicólogo lida com a demanda humana das pessoas. Mas a gente tem que se colocar no lugar das pessoas e falar como as pessoas agiriam. Como a pessoa pode estar enxergando. Porque é difícil também ser governante, Adriano. Não pensa vocês, amigo ouvinte, que é fácil você ir assumir um cargo público. Eu tenho vários amigos vereadores. Eu tenho o Ricardo Rangel, que foi vereador um tempo. É o meu irmão. O Ricardo Rangel é nosso irmão. Ele foi vereador. Ele falava, Cássia, é terrível, é horrível. As pessoas acham que você pode ir lá fazer a lei. E não pode. Não é assim, mas eu penso que cabe ao governo, cabe ao Estado cuidar da segurança, da educação e da saúde. Está na hora de cuidar da segurança. Não é só trazer o exército para a rua, porque primeiro esses meninos que estão no exército, eles não têm o hábito de manusear armas. Pode ser que haja um caos, sabe? Pode ser que eles façam algo que eles nem queriam fazer. Pode ser que eles acham que uma pessoa é um delinquente e de repente é uma pessoa do bem. Isso não quer dizer que o delinquente também não pode ser uma pessoa do bem, que está no crime por vários fatores. Eu não sou acusatória. Eu jamais quero ser. Eu não sou tipo o Freixo, falou, que tem que fazer o quê com a polícia? Desmilitarizar. Explica o que é isso, Adriana. Na verdade, desmilitarizar a polícia é fazer com que ela se torne um órgão tipo a polícia civil. Que pode ter sindicato, que pode ter, podem fazer greves. Eles querem tirar esse resquício da ditadura que é hoje na polícia militar. É mais ou menos, a grosso modo falando, e resumindo é isso. Não é desfazer, as pessoas acham que desmilitarizar é desfazer da polícia. Não, não é desfazer da polícia. É fazer com que ela torne um órgão próprio. Que ela tenha direito à greve. Que ela seja um órgão próprio, não um órgão... Do exército, da milita. Exatamente. Um resquício da ditadura. Só que a forma como queria no Rio, tanto que alguns rapazes do Porta dos Fundos, eu comecei até a ter antipatia para alguns rapazes, que eles eram meio caóticos. Eles querem no sentido de facção, sabe? Por isso que ele não foi eleito, graças a Deus. Eu prefiro que foi eleito do que ele. Não quer dizer que eu prefiro a religião dele. Apesar de ser temente a Deus. Eu sou uma pessoa que, eu sou cristã, mas eu acho que as religiões estão meio cheias de tirania. Não é que eu estou falando que o cara do Rio é. Mas assim, tem muita coisa errada. Isso é verdade. As pessoas aproveitam situações para poder se arvorar. Então, por favor, por favor. Ontem eu tomei a liberdade, imagina, de mandar um WhatsApp para o governador. Eu sou atrevida, né? Não. Não sou atrevida. Sabe o que eu sou? Eu sou utópica. Eu sou utópica. Eu botei todo o meu currículo para ele saber que eu não estava agredindo ele. Mas eu mandei. Eu consegui o celular dele. Um amigo me deu um celular. E eu consegui. E mandei. E mandei para ele e para o secretário da... Secretário de quê? Foi eu que mandei no grupo lá o telefone. Eu não ia falar que era ele, esse cara de bom. Mas eu tenho o telefone desse povo todo. E aí, ele visualizou. E ele não me bloqueou. E eu tenho certeza. Eu sou psicóloga igual a esposa dele. A esposa dele malha na academia que eu malho. Ela estava lá ontem. Viralizou a imagem dela. Eu acho horrível ter viralizado. Porque ela é uma cidadã igual eu. Ela não tem responsabilidade. Quem viralizou a imagem dela que estava lá malhando na academia que eu malho... Inclusive, no horário que eu estava, ela saiu. Assim, ela não estava com dois seguranças. Eu também acho que tem que ser justo. Não era a segurança dela. É a segurança da academia. A academia abriu. Ontem várias coisas abriu. Ontem eu pude fazer compra. Lá em casa não tinha mais nada. Nem água. A gente estava vivendo o sitiada. Sabe? Eu acho que foi feio viralizar a imagem dela. Por que não viralizaram a minha? Eu na academia. Sabe? Só porque eu não sou esposa de governador. Eu estava lá também. Folgada e malhando. Então, eu acho que nós temos que aprender a ser justos. Sejamos justos. Esquece a raiva que vocês têm. Porque nessa hora não pode ter passionalidade. Passionalidade é patos. É sofrimento. É agir com sangue nos olhos. Não haja o sangue nos olhos porque você está sendo passional. Haja com tranquilidade apesar de estar no caos. Hoje o Adriano foi até o carro me acompanhar aqui para dentro da tribuna. E vai me levar até o carro na saída. E falou, Cássia, qualquer coisa que acontecer pode deixar. Nós estamos com Jesus. Porque só Jesus nessa hora para nos proteger. Mas assim, ele nessa hora mostrou o quanto que ele queria também minha presença aqui. Eu tenho uma equipe que eu trago, né, Adriano? Vem sempre uma equipe. Cadê os cagões de plantões? Só eu que vim. Não porque eu sou a mais valentona. Porque eu mensurei o risco. Nós já estamos indo para o quarto dia sitiado. Aqui perto da tribuna é um local meio estemeroso. Que a Débora Moraes gravou. Está no Instagram dela. Várias pessoas saqueando os supermercados aqui perto. Mas acabou. É, aqui do lado, na verdade. O Adriano, já saquearam tudo. Eu estou um delinquente. Sabe que não tem mais nada por aqui. As lojas não tem mais nada dentro. Não venham para cá. Não venham para quanto nenhum. Para de saquear, inclusive. Fique em casa. Vem roubar nada. Vem ver televisão. Assista, liga aí agora e ouça a gente no rádio. É. Ou pela internet também. É. Agora, o que a gente tem percebido, o que eu tenho percebido também, e de uma maneira muito triste, é a hipocrisia. Não é nem, na verdade, a bandidagem. Eu, por mim, falando de um modo grosso, grosseiro, que bandidos se matem. Estou nem aí para eles. Aí, para. Adriano, não fala isso nesse horário que eu estou aqui. É, mas é... Bandido não é para matar, porque é na... Não, não é para matar, que se matem. Presta atenção, gente. Olha, a minha opinião. Esse Adriano, senão ele bota a palavra na minha boca. Eu penso que tem que ter uma consequência pelos atos. Por isso que a cadeia deveria funcionar. Na terapia... Trabalho forçado. Na psicologia... Esse menino revoltado. Na psicologia tem uma terapia, um estudo que se chama terapia comportamental. Que é assim, você extingue um comportamento dando uma punição. A cadeia é uma punição. Eu, como livre, venha a tua. Eu jamais gostaria de estar presa. Imagina, esses três dias eu estou presa, eu estou precisando de gente. Eu quero ver gente. Viralizou naquele... A Letty Salles falando isso. Eu quero ver gente. Eu fui no supermercado e comecei a conversar com as pessoas. Eu estou carente. Eu gosto de gente. Então, eu acho que quando você vai para a cadeia, está tentando extinguir o comportamento. Mas tem que tentar extinguir colocando as pessoas para ter responsabilidade. Na cadeia tem que ter responsabilidade. Você tem que trabalhar. Você tem que produzir seu dinheiro. Você tem que fazer alguma coisa. Receber alguma coisa para você mandar para a sua família. Vender produtos. Sabe, eu sou utópica, Adriano. Eu acredito no mundo rosa. Eu acredito no mundo ideal. Então, eu não acredito que tem que matar as pessoas. Eu não acredito na pena de morte. Eu também não acredito que tenha que matar. Mas eu não me incomodo que eles se matem. Lá. Adriano pensa isso. Adriano é revoltado. Eu revoltado. Mas a minha revolta não é nem essa. É a hipocrisia. As pessoas que condenam o governo corrupto. Isso não é um clichê o que eu estou falando. É hipocrisia mesmo. É vendo pessoas saqueando supermercados. Pessoas que não eram o que jogou a pedra e que levantou a porta. O que estavam vendo. A gente vê uma Hilux arrombando portas de lojas de eletrodomésticos. Isso aí. Uma Hilux arrombando uma loja de celulares perto do Boulevard que viralizou. Também. Uma Hilux em Jacaraípe. Quem é uma Hilux? Precisa fazer isso? Talvez a Hilux tenha sido roubada. Pode ter sido roubada. Eu não acredito que... Eu não acredito, Adriano. Eu acredito que alguém pegou aquele carro e oportunizou aquela situação. Porque com a Hilux cabe mais coisa. Pode ter sido também. Só que o que a gente está falando viralizou isso. Então nós não estamos acusando ninguém. Nós estamos alertando. Viralizou em Cachoeiro uma candidata a vereador. Inclusive eu postei um vídeo sobre isso. Exatamente. Ela foi vista e tem a foto dela e tem a foto dela candidata. Ela levando equipamentos, levando roupas, bolsas de uma loja de departamento em Cachoeiro. E aí ela foi e devolveu. É o que eu queria hoje repercutir que eu acho sério. Por que será que ela devolveu? Se a foto dela não tivesse viralizado, será que ela teria devolvido, Adriano? Então, é isso aí que eu fiz a mesma pergunta aqui. Ontem eu estava na farmácia, fui colocar crédito no meu celular e uma mulher entrou para reclamar desse caos que a polícia está deixando. Ela reclamou da polícia? Reclamando da polícia. Ela estava mal vestida, suada, suja, parece que tinha rolado na poeira. Aí eu falei, você deve ter brigado. Ela falou que tinha acabado de ser assaltada. Levaram 500 reais dela. Eu falei, nossa. Aí eu fiquei olhando para ela, preocupado com ela, mas tentando entender como que ela foi assaltada e por que ela estava tão suja, aquela coisa toda. E daqui a pouco ela se ajoelhou na farmácia e se agradeceu a Deus porque os 500 reais em dinheiro estavam num maço de cigarros vazio. Aí eu tentei fazer o link. Como que ela foi assaltada e de que ela foi assaltada.